Imagina só a sala de estar nova e prontinha. Pois é, essa é a proposta da Marinho Móveis. Pacote completo com sofá de três, mais dois lugares, mais estante, com porta CD, com lugar pra TV, pro vídeo, pro som, poltrona, conjunto de mesaninha, tudo. Essa poltrona que você acabou de ver é muito confortável, tá? Então esse pacote composta por sete peças, dez pagamentos sem entrada de 198 reais. É pra correr, não é? Dez sem entrada? Sem garantia, viu? E dá pra entregar no Natal. Então vem e deixa a casa pronta pro Papai Noel. Olha aí, a sala de jantar, mesa com seis cadeiras, bife mais um quadro pra espelho, quanto? É em Buia e tem opção de cor. Dez pagamentos de 98 reais. É muito barato. Tem mais, se você tem um apartamento com páscoa, acabou de casar, que é uma coisa graciosa, sofá de dois mais três lugares, lançamento. Lançamento, tem várias opções de cores, tá? As duas peças, excelente para apartamento. É o sofá de três mais dois da Corte. Três mais dois, por dez de 69 reais, sem entrada também. Dez de 69 reais? Dez de 69 reais a entrada. Ah, você não vai perder não, né? Vem pra Marinho Móveis, gente. Eles fabricam, estão facilitando pra que você possa ter a casa bonita assim e você vai aproveitar. Começa já esse espírito natalino na sua família. Vem pra Marinho, compra um presente novo pra sua casa e deixa ela muito mais interessante. Olha o conjunto Capitonê. Esse é um conjunto grande, é um conjunto super confortável, almofada solta. Esse tá saindo dez de quanto? Ele tá em notebook sintético, dez pagamentos de 98 reais, as duas peças. Acredite se quiser, as duas peças, dez de 98, sem entrada. Você não vai perder, ele vai estar esperando aqui, olha, gente, na fábrica Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 21, mas tem também duas lojas na Teodoro. Uma loja no Manda aqui, Interlado, Interlado, gente. É Lara de Candu, viu o telefone? 7-9-2-2-9-1-92. Marinho.